Inspiradora alegria, sou rico pela vida Cantando poesia, gratificando a luz divina e consciência A suprema fez imagem semelhança, teu dono de inteligência Quatro elementos, presistência natural Cinco sentidos ao sistema cerebral, consciência espiritual Sopro da vida, essência de todo ser, na genética contida É tempo de viver e adquirir sapiência Autoconhecimento da própria existência Fatata e permanência, inerente e relativa Transcendência e consequência da mente primitiva Extinguindo a renitência, inconsciente e coletiva Experienção, afinitude e virtude contemplativa Sinto o vento, vejo imenso o céu Vou aproveitar cada segundo As leis do retorno são carrossel Empregarei o meu melhor em tudo Sinto o vento, vejo imenso o céu Vou aproveitar cada segundo As leis do retorno são carrossel